Essa próxima matéria é pra você que adora uma novidade e principalmente se você se preocupa com a saúde do seu corpo. Ainda mais com o verão chegando, não é mesmo? E você vai conhecer agora todos os mistérios da dieta que tá dando o que falar, é a dieta detox. E já que o assunto está em alta ainda mais, porque o verão está chegando, a gente veio ao consultório da doutora Dilcine Avanda. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Agora responde pra gente o que todo mundo tá querendo saber, o que é essa dieta detox? Bom, essa dieta detox é uma limpeza no nosso organismo, né? Através de retirada de alguns alimentos que hoje são alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcar. Então a gente introduz alimentos funcionais, alimentos sem essas toxinas que são prejudiciais à nossa saúde. E por que essa dieta surgiu? Como ela surgiu? Então, na verdade, ela surgiu pra essa eliminação de toxina mesmo. Apesar de algumas pessoas levarem pra um lado da perda de peso. Mas nós, nutricionistas, usamos pra fazer essa desintoxicação. Se você tem toxina no seu corpo, você tem mal-estar, má digestão, cansaço físico, né? E aí você começa a gerar, então, outros tipos de doenças. Até doenças cardiovasculares, né? Que estão aí a toda esquina. A gente vê isso, né? Até mesmo a obesidade. Então é uma dieta que eu desintoxiquei, peguei o gancho e continuei a reeducação alimentar. Dieta da moda? Tá. Então a gente vai associar a dieta da moda com, em seguida, um hábito alimentar diferente. Uma reeducação alimentar. A dieta do carboidrato, a dieta da proteína, a dieta dos pontos, né? Mas eu acho que o importante é a reeducação alimentar. Nós temos que fazer uma reeducação alimentar, até mesmo pra você viver o resto da vida com aquilo. Então a gente tem, é que tá trazendo esse hábito alimentar saudável dentro da nossa casa. Nossos filhos, pros nossos netos, né? Bebam muita água de coco, façam muita atividade física e é isso. Água de coco, tá liberado, fruta tá liberada, salada tá liberada. Tá lá, tá liberada, frutas vermelhas, até um sorvete no final de semana, né? Mas tudo de vez em quando. Exatamente, né? É tentar mudar o hábito mesmo. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu espero que você aí de casa tenha ficado também satisfeito, tenha se esclarecido e que você possa se reeducar e praticar hábitos saudáveis não só na sua alimentação, mas na sua vida. Obrigada, doutora Giussine, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas.